Olá pessoal, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês uma comparação entre os aparelhos de aquisição de imagem dermatoscópica de excelente qualidade. A gente vai falar aqui do antigo Dermafoto 1, o intermediário Dermafoto 2 e o mais novo, o Dermafoto 10. Todos esses três aparelhos de aquisição de imagem dermatoscópica é produzido pela empresa 3Gem, que é uma empresa americana, situada na Califórnia, que é a mesma produtora dos aparelhos DL4, DL3, que vocês já conhecem. Esse aqui, pessoal, é o Dermalight Photo 1, lançado em 2007 pela empresa 3Gem, que já se tornou, claro, ultrapassado frente aos seus novos irmãos, que eu vou apresentar na sequência, lançados mais recentemente, que é o Dermafoto 10 e o Dermafoto 2. E é claro, no início, em 2007, esse era o aparelho de escolha para aquisição de imagem dermatoscópica de alta qualidade. Porém, ele tinha algumas ressalvas. Ele tinha um case aqui de placho, que ao longo do tempo se dilatava e se retraía e, consequentemente, mesmo com o máximo de cuidado que a gente tinha com o aparelho, ele acabava se soltando as peças internas, espontaneamente, ao longo dos anos de uso. Sua lente é bem acertada, com uma boa qualidade, tanto no centro da imagem, quanto também na periferia das imagens. Sua bateria, como vocês veem aqui, ela é externa, robusta, que muitas vezes atrapalha na manipulação do conjunto máquina fotográfica mais Dermalight Photo 1. Esse aqui é o Dermalight Photo 2, lançado em 2014, que trouxe um aparelho robusto para se acoplar a máquinas fotográficas SLR, tanto da marca Canon ou da marca Nikon, nesse caso aqui é uma Nikon, uma D7000. Ele, vocês veem aqui no vídeo, que é feito de um case de alumínio resistente e também tem a bateria interna. A bateria não é externa, como o aparelho anterior que eu apresentei para vocês. E também apresenta tanto a luz polarizada, que vocês veem aqui, quanto também a luz não polarizada. E vocês veem que a iluminação é bem adequada, é intensa. E a facilidade de remover aqui o plate através de ímãs, que é ligado aqui, e fazer a Dermalight Photo 1. Facilita muito o trabalho para a aquisição de imagem de hematoscópio de lesões, que às vezes estão em locais que não permite ter o contato. E se você quiser utilizar com o contato, é só voltar a peça de plate novamente e utilizar um líquido de imersão entre o aparelho e a lesão a ser estudada. Lembrar que essa lente também é ampla. Ela permite captar a imagem até 3 cm de diâmetro, no maior eixo, com uma ótima capacidade também de iluminação. E como a máquina fotográfica utilizada tem excelente qualidade, ressaltando principalmente o número de pixels dessa máquina, gera-se assim uma imagem dermatoscópica final de alta resolução e de alta qualidade, como vocês veem aqui nesse exemplo mostrado dessa imagem dermatoscópica dessa lesão registrada. Por final aqui, pessoal, temos o Dermafoto 10, lançado no mercado agora em 2019. Um aparelho versátil, seja nas funções oferecidas por ele, no tamanho, que também é um tamanho mais restrito e até mesmo no peso, gerando assim uma capacidade de se acoplar tanto a máquinas fotográficas quanto a diversos tipos de celulares. Como a gente vê aqui, ele é um aparelho relativamente pequeno, um case de alumínio, portátil, o que dá uma durabilidade para esse aparelho aqui, para essa peça longa. E em relação aos concorrentes também, essa facilidade de transportar, de manusear e de fazer a imagem dermatoscópica final. A lente usada aqui por esse aparelho é uma lente de excelente qualidade e nitidez, semelhante ao Dermafoto 1 e também ao Dermafoto 2, permitindo visualização também de lesões extensas no maior diâmetro, chegando até 3 centímetros de maior diâmetro de uma lesão captada. A bateria desse aparelho é interna e ela tem uma longa duração e faz a dermatoscopia tanto com luz polarizada, quando a gente coloca aqui, e você então liga as luzes polarizadas para a gente reconhecer que a luz é polarizada, a gente vê uma quantidade maior de LEDs acesas. E se você tocar levemente novamente nesse botão prateado, você acaba trocando para luzes não polarizadas, que representa uma menor quantidade de LEDs acesos. Esse aparelho permite fazer as imagens dermatoscópicas tanto com contato, com e sem o uso de um meio de imersão, e também permite fazer as imagens dermatoscópicas sem o uso do plate de contato, que é removido facilmente através da utilização da sua unha. Já na grande maioria das vezes, a gente vai estar utilizando esse aparelho com a utilização do plate. Então a gente volta, insere ele aqui por pressão, volta o plate para o aparelho e a gente vai estar utilizando realmente esse aparelho em contato com as lesões, com o líquido de imersão, que é provavelmente o mais indicado, o álcool 70, e você coloca o aparelho em contato com a lesão e registra a imagem dermatoscópica dessa lesão. Então, pessoal, quando a gente compara esses três aparelhos aqui, e se destacam os prós e contras de cada um, o que a gente vai perceber é o seguinte, esse antigo aparelho aqui, o Dermalight Photo 1, está totalmente ultrapassado, devido ao corpo ser um corpo de plástico, um case de plástico, que não tem uma durabilidade tão adequada, uma bateria externa de curta duração, apesar de ter ainda aqui ressaltado uma lente de boa qualidade e boa nitidez. Agora, quando a gente olha aqui o Dermalight Photo 2, que entrou no mercado em 2014, realmente esse aparelho vale a pena porque ele gera uma imagem dermatoscópica final de leve superioridade frente ao Dermalight Photo 10, que a gente tem aqui ao lado. Porém, essa superioridade da lente muitas vezes não é tão facilmente percebida. Lembrar que esse conjunto aqui do Dermalight Photo 2 junto com a máquina gera um conjunto bem pesado para ficar o dia todo manipulando durante os exames de mapeamento corporal. Já o conjunto Dermalight Photo 10 e máquina fotográfica gera um conjunto leve, permitindo a manipulação menos cansativa durante a realização dos exames de mapeamento. O Dermalight Photo 2 só se acopla a esse tipo de máquina, que é uma máquina digital SLR, seja da marca Nikon como essa ou da marca Canon. Já o Dermalight Photo 10 acopla-se tanto a essas máquinas Cybershot, quanto a máquinas digitais mirrorless, que seria a Olympus, ou até mesmo se acopla aos celulares, seja da linha da iPhone ou seja da linha do Galaxy. Uma máquina fotográfica digital SLR, como essa, tem um custo alto de investimento, em torno de 1.200 dólares. Já uma máquina fotográfica mirrorless, ou uma digital Pontershot, tem em torno de investimento de 400 a 800 dólares. A lente do Dermalight Photo 2 tem uma profundidade de campo muito curta, pessoal, e é acoplada ao corpo de uma câmera digital SLR, que tem foco fixo. Logo, a imagem dermatoscópica só fica em foco em um único plano. Consequentemente, conseguir imagens dermatoscópicas nítidas, de lesões papulosas, ou imagens dermatoscópicas sem contato com a remoção desse pleite aqui, é uma tarefa, às vezes, árdua, que exige muita habilidade e técnica do profissional que está fazendo essa imagem dermatoscópica. Já a lente do Dermafoto 10, acoplada a uma câmera fotográfica digital Point-in-Shot, apresenta uma profundidade de campo mais alargada, e o foco da câmera é variável. Logo, captar a imagem dermatoscópica de lesões papulosas com esse tipo de conjunto é muito mais adequado e mais fácil e mais prático do que comparando utilizando o equipamento Dermafoto 2 com uma máquina SLR. Pessoal, com essas dicas de comparação, espero ter ajudado vocês em decidirem qual aparelho de captação de imagem dermatoscópica melhor se enquadra no seu perfil de conhecimento técnico e qual a principal finalidade que você deseja fazer com o uso desse tipo de aparelho no seu dia a dia de trabalho. Qualquer dúvida, pode escrever aí no canal que tentarei ajudar solucionando essas dúvidas. E, se vocês gostaram desse vídeo e acharam útil as informações repassadas por ele, deixam seu like e se inscrevam no meu canal e ajude, assim, a incentivar dessa forma na criação de novos vídeos que possa auxiliar vocês, dermatologistas e médicos, na utilização dessas ferramentas de apoio diagnóstico de forma mais fácil e eficaz.